Olá, galerinha aqui do Centro de Mídia, vamos começar mais uma super aula e quero que você acompanhe esse vídeo do início até o fim, hein? Nós combinado! Vocês já me conhecem, eu sou o professor Seba e hoje nós iremos falar sobre geografia. Então, separe aí seu caderno, material e vamos aí viajar junto com o professor Seba na aula que ele trouxe hoje. Vocês estão me vendo aqui diferente aí, com um chapéu um pouco diferente do convencional, não é verdade? Então, já vou deixando aqui um spoiler para vocês, a respeito do que o professor vai falar. Vai pensando aí, tá bom? Eu já vou mostrar para vocês qual é o nosso tema, o título da nossa aula de hoje. Então, acompanha comigo aqui na tela. Vamos lá, pessoal. Muito bem, olha lá, migração nordestina. Vou deixar para vocês aí, professores, a habilidade do dia. EF04GE02. Então, aquele momento de fazer um print, tirar uma foto da habilidade do dia. Muito bem, professor, sei que vou falar sobre migração nordestina. Nós temos alguns outros vídeos aqui no repositório, onde fala sobre migração, que pode ser super importante você também assistir. Então, acompanha aí as nossas aulas aqui também no repositório, tudo bem? Legal. Vou chamar vocês aqui para falar um pouco sobre migração nordestina. Eu sou filho de nordestinos, então eu sei muito bem qual é esse processo histórico aí, porque eu passei por esse processo histórico. Então, eu vou compartilhar as informações que a gente acabou buscando aí, tanto na internet quanto em livros. E também vou falar um pouco da história da vida do professor Seba, que também tem uma história muito próxima da migração nordestina. Então, hoje vai ser uma aula aí muito especial. E eu quero já deixar um super abraço, um beijo aí para todo mundo aí que veio do Nordeste. Tem muita gente do Nordeste aqui em São Paulo, que acabou vindo aí do Nordeste em busca de oportunidades. Então, um super abraço, um beijo aí para vocês. E hoje essa aula é super especial para vocês também. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Vamos saber mais um pouco sobre a migração nordestina? Então, vem comigo, vem na tela. Olha só, objetivo da aula. Hoje iremos reconhecer processos de migração dos nordestinos para São Paulo, reconhecendo algumas de suas contribuições para a formação da sociedade. Muito bem, então nós vamos ter aí como foco essa migração do Nordeste para São Paulo, tá bom? Então, aí vamos pensar aí quais são as contribuições que os nordestinos trouxeram aqui para a região paulista, para aqui para São Paulo. Então, vamos pensar juntinhos aí, tá bom, galera? Você conhece alguém que migrou do Nordeste para aqui para o Sudeste, aqui para São Paulo? Conhece alguém? Algum familiar, algum vizinho, um professor? Então, hoje nós vamos falar dessas histórias. Então, bora lá, vamos aqui para a tela junto comigo. Muito bem, aqui nós temos uma imagem, onde a gente consegue perceber aí pessoas. Dá uma olhada nessa imagem aí, vira mundo. Olha só, então a gente consegue perceber aí pessoas com crianças e estão fazendo aí um processo que a gente chama de processo migratório, um processo de migração do Nordeste para o Sudeste. Muito bem, pessoal. Vocês sabiam que muitos nordestinos migraram para São Paulo em busca de novas oportunidades de sobrevivência? Muito bem, na aula anterior eu falei muito a respeito de migração e sempre a migração está aí associada ao objetivo de oportunidades. De alguma forma, essa pessoa precisa buscar uma oportunidade em outro lugar. Então, sempre está ligado aí a oportunidades. Muito bem, então, os nordestinos vieram aqui para São Paulo, mas quais oportunidades eles buscaram? Você consegue imaginar? Beleza, é isso que nós iremos falar hoje. Quais são as oportunidades que os nordestinos viram aqui em São Paulo e por causa dessa oportunidade migraram? Então, sempre existe aí uma oportunidade. Por isso as pessoas migram. Tudo bem? Vamos lá, vem aqui, vem na tela, vem comigo. Fluxo migratório nordestino. Então, nós vamos falar sobre as causas. O Sertão Nordestino, também conhecido como Sertão, é uma das quatro sub-regiões da região Nordeste do Brasil, sendo a maior delas a de área territorial, estendendo-se pelos estados Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Então, aqui nós temos um mapa. Vamos observar aqui o mapa. E aqui o mapa dividido em quatro regiões. Tudo bem? Vou aqui. Primeiro nós vamos ver o meio norte. O meio norte é essa região aqui verde. Muito bem. Por que ele é chamado de meio norte? Porque ele já está bem próximo da região norte e da Amazônia. Então, a gente chama ele de meio norte. Então, é uma região, pessoal, que é semiárida. Vamos aqui para a segunda região, que é o Sertão, que a gente consegue perceber aqui que é a maior região. E hoje nós iremos falar bastante a respeito dessa região, porque é a região onde tem muitos moradores do Nordeste. E por causa desse sertão, que nós iremos conhecer um pouco mais daqui a pouquinho, as pessoas migram da região nordestina aqui para o Sudeste, principalmente para São Paulo. muito bem, e aqui a gente tem o Agreste. É uma região também semiárida, que está aí entre o Sertão e a Zona de Mata. A Zona de Mata mais próximo do mar. Muito bem. Então, a região 2 é onde eu quero que vocês prestem mais atenção. A gente consegue perceber aí que, em termos de território, é um território bem grande, certo? Então, a partir desse território, nós iremos contar histórias hoje. Vamos saber histórias de pessoas a partir desse território. Vem comigo, vamos na tela. Olha só. A área sertaneja do Nordeste. Uma área sertaneja do Nordeste é uma área do Sertão, a região que vimos há pouco tempo, certo? A região 2 aí do mapa que eu acabei de mostrar para vocês, que apresenta um clima semiárido. Vegetação escassa e seca. A palavra Caatinga vem de origem Tupi-Guarani, e significa Mata Branca. Muito bem, eu quero que vocês dêem uma olhada aí nas três imagens. O que vocês conseguem observar nessas imagens? Tem vegetação nessas imagens? Quanto de vegetação tem nessas imagens? São imagens onde eu consigo ver a presença do homem? A característica da terra. Você acredita que é uma terra boa para se plantar, frutífica? A gente consegue perceber que é uma terra mais seca, não é verdade? E a gente consegue perceber pouca presença de vegetação. Muito bem, essa presença de vegetação vai ser completamente o nosso caminho aí de falar sobre a migração nordestina. Uma terra seca, onde não tem uma boa vegetação, e a terra não é boa para plantar, traz para essa região algo que eu vou te falar, que é a fome. Então, muitos nordestinos saem das suas regiões, do nordeste, dos seus estados, em busca do sudeste por causa da fome. É algo pesado, não é? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Muito bem, pessoal. Os sertanejos, que já não suportavam a seca, passavam a sofrer com as consequências ocasionadas por ela, tais como perda de suas plantações, ou seja, uma região onde não chove e a terra não é uma terra boa para se plantar, as plantações acabam morrendo. Morte dos animais, sem água e sem comida, os animais acabam morrendo. Então, vamos lá. Eu não tenho nem onde plantar e não tenho animais. Qual é a consequência que vem depois? Fome. Eu não tenho animal para comer e não tenho vegetação para se alimentar. Então, a fome é uma consequência. E a outra consequência, pobreza. E, por último, miséria. Então, a gente começa a perceber aí que existe uma história triste a ser contada pelos nordestinos. Uma região seca, onde não tem plantação, onde não tem água, os animais morrem. E, a partir daí, eu tenho fome. Cada vez fico mais pobre, miserável. Então, claro, eu vou buscar uma oportunidade em um outro lugar. Então, foi a partir daí que os nordestinos veem em São Paulo uma chance de mudança de vida. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Vem na tela comigo. Com o auge da industrialização do Brasil, entre as décadas de 1950 e 1970, houve um grande aumento de migração nordestina para a região sudeste. Em especial, para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A migração do povo nordestino consistia na procura de oportunidades, principalmente emprego. Então, a gente tem aqui a palavra industrialização. Nesse período de 1950 e 1970, a industrialização no sudeste estava alta e os nordestinos vinham até São Paulo em busca de emprego. Muito bem. A gente tem aí uma imagem aí, de uma fotografia de alguns nordestinos migrando, saindo da sua região em busca de uma outra região, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Olha só, bem rústico essa viagem. Parece ser algo aí, como eu posso dizer, seguro viajar assim? Então, pensa só na necessidade que essas pessoas tinham de acabar viajando dessa forma. Em busca de emprego. Muito bem, vamos aqui caminhar. E essa migração triste, porque onde existe fome, miséria, pobreza, é algo triste. As pessoas migraram das suas regiões por um motivo que não é tão legal. Mas trouxeram com eles tanta cultura, comida, música, dança. Então, eu quero que você pense aí na sala de aula ou de casa. Quais são as contribuições do Nordeste que chegaram aqui em São Paulo que você conhece? Eu, particularmente, amo as comidas nordestinas e também a música, o forró. Eu adoro dançar um forrózinho, hein, pessoal? E você, conhece o forró? Muito bem, pessoal. Infelizmente, a nossa aula foi um pouquinho curta para tanto assunto. Então, a gente está chegando quase no finalzinho da aula. Vou deixar para vocês aí um desafio. O povo nordestino migrou para o Estado de São Paulo à procura do quê? Então, a gente vai deixar já uma dica para vocês. A primeira coisa foi oportunidade. Lembra aí que a gente falou no início? E oportunidade do quê? De emprego é a principal procura dos nordestinos aqui na região de São Paulo, aqui na região sudeste. Muito bem, pessoal. Vou deixar aqui para vocês também. a nossa avaliação. Se você gostou de falar aí da migração nordestina, principalmente aqui para o Estado de São Paulo, avaliei positivamente a nossa aula. Foi muito bom falar com vocês. E eu quero já deixar um super abraço para todos os nordestinos. E conto com vocês, alunos, nas próximas aulas, hein? Tchau, tchau, galera. Até mais.